Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pintar essa linda tulipa. Eu já adiantei algumas partes pintando as folhas. Eu vou pintar uma folha aqui para vocês verem como que eu fiz essas folhas. Eu peguei o verde folha e pintei toda a folhinha. Toda a folha. Pode passar em toda ela. As folhas da tulipa são todas parecidas, então a gente tem que pintar uma por uma, porque a gente pode perder o risco. Aqui é a dobrinha da folha. Vou pegar um pouco do branco e já venho fazendo aqui a separação. Já vou fazendo uma dobra da folha. Mais para frente, eu quero fazer um vídeo somente de folhas, a diferença das folhas. Agora eu vou fazer uma separação aqui no meio. Uma divisão aqui no meio. Vou trocar o pincel. Vou pegar o verde musgo agora, que é um pouco mais forte que o verde folha, ó. Vem aqui por fora, por baixo, por baixo dessa luz que ficou aqui na folhinha dobrada e faço também, escureço também aqui por baixo desse e por baixo desse risco que nós deixamos aqui, ó. Vou tirar um pouco da tinta, ó, por baixo do risco, ó. E venho aqui por fora da folha também. Faço a pontinha, com cuidado. Então, a folha da tulipa basicamente é isso. Aqui depois a gente preenche tudo, o verde também. Eu não preenchi para a gente poder ver melhor a flor, tá? Agora nós vamos pintar a flor da tulipa. Peguei um pincel, vamos pintar ela, vamos começar pintando ela com rosa bebê. Pode pintar toda a flor com rosa bebê. Pode pintar toda a flor com rosa bebê. Vou fazer essa tulipa rosa, mas ela, você pode fazer ela vermelha, amarela, também fica muito bonita. É um bom, é um bom presente para o dia das mães, o dia das mães está perto. Então, eu estou pintando numa toalhinha. A tulipa combina muito com a toalhinha. Agora eu vou trocar de pincel novamente, vou pegar o rosa escuro. Quando a gente estiver trabalhando com os tons, quando a gente pegar os tons, pegue sempre nessa sequência, rosa clara, rosa escuro e esse aqui é o vermelho caminho, que é um tom de rosa um pouco mais escuro. Se for amarelo, também vem nessa sequência, amarelo claro, amarelo, amarelo limão no caso, amarelo ouro e depois vai para o laranja. Ó, nas pétalas nós tínhamos três pétalas, uma, duas, três. Então, essa daqui é que está por cima, então, a gente vai fazer o contorno nela por baixo, porque a sombra sempre vai ficar embaixo. Ó, e vou fazer aqui também já, ó. Como a toalha dá para ver bem o risco, a gente consegue ver aqui, ó. Então, essa pétala vai ficar por cima e vai ter a sombra embaixo. Aqui também tem uma divisão das pétalas, então, vamos já fazer a sombra aqui também, ó. Movimentos circulares assim, ó. E já venho sumaçando, já venho tirando esse contorno aqui também. Já venho tirando esse contorno que formou. Então, é importante trabalhar sempre com a tinta úmida aqui também. Agora, eu vou fazer aqui, a parte de fora aqui, ó. Ó, e já venho tirando esse contorno. Tá vendo? Vou fazer o meio, agora vou fazer uma no meio. Pintar o meio, vou botar no amarelo, no rosa bebê, ó. E já venho dando umas esfumaçadas no vermelho. Desculpa, gente, no rosa escuro. Tá, vou pegar agora o branco. O branco, a gente vai fazer o branco, a gente, quando a gente fizer o branco, vou fazer assim, ó. Passando e já vou dar uma entradinha assim, ó. Não deixar muito reto, não. Já venho fazendo umas ondulações assim. E já tiro também as marcas do branco. Ó. Para a pétala não ficar muito redonda, muito certinho, ó. Já venho fazendo umas ondulações. Ó. Tá, e já venho tirando também. Faço um... Pode fazer uns riscos. Agora vou fazer aqui desse lado aqui, ó. Vou pegar um pouco mais de tinta. A tinta por cima do pincel, tá, ó. E venho por cima do verde fazendo umas ondulações. Ó, e já venho puxando. Deixa eu fazer aparecendo uns risquinhos mesmo. Aqui, essa aqui é a parte que ficou escura. Agora aqui também, ó. Essa aqui é a parte que ficou escura. Então, aqui a gente já venho fazendo também umas... Ó, como fica... E já puxa... Puxa fazendo uns risquinhos. Então, sempre assim. Faz primeiro o rosa... Claro. Depois você usa o rosa... Escuro. E aí você vem com o branco fazendo uma... A luz, ó. E já tá quase pronta. Ó, já vem puxando. Tá? Essa aqui já tá pronta. Fazer essa outra aqui... É só que a gente vai fazer um pouquinho mais escura que essa. Mas a gente vai conseguir... Vai fazer a base do mesmo jeito. Rosa... Rosa bebê. A gente vai pintar com rosa bebê. Do mesmo jeito, tá? Pintar... Pintar aqui toda ela. Tô usando o pincel maior para pintar mais rápido, ó. Pintei toda. Pronto. Toda pintada. Agora eu vou pegar o... Rosa escuro. E vamos fazer de novo. Olha aqui. A pétala por cima. Então, a gente vem fazendo... A sombra embaixo. Tá? Só que essa aqui eu vou deixar um pouco mais escura que aquela. Então, eu vou fazer assim, ó. Rosa bebê. E já venho... Esticando a tinta. Puxando a tinta. Para não ficar... A marca. Então, nessa aqui também a gente vai botar um pouco... De rosa bebê. E já vem... Puxando. A parte de dentro da... Da tulipa, ó. Aqui. Já vem puxando também. São três pétalas lá também. Aqui. Agora eu vou usar o vermelho carminho. Deixar ela um pouquinho mais escura. Olha como vai ficar mais escura, ó. Do outro lado. Pegar o vermelho carminho. Um pouquinho. Agora eu vou fazendo só uns riscos assim, ó. Vou botar no... No rosa bebê. Olha como fica. Só uns risquinhos. Dá para fazer uma divisão também assim no meio. Porque ela também tem, ó. Na pétala. Vermelho carminho. Estou com o vermelho carminho ainda, tá? A divisão dessa. E vem... Não deixa marcado não. Já vem... Pega... Já vem puxando a tinta. Não deixa marcado. Agora eu vou usar o branco. Ó. A tinta por cima, ó. Já venho... É bem pouco branco mesmo, tá? Ó. Já venho puxando e já venho... Fazendo a luz. E a luz já vai dando um... Contorno. A tulipa não é muito difícil de pintar. Mas a gente já vai treinando a tulipa para poder pegar outras flores. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de pintar a flor. Pega a tulipa. A tulipa a gente já vai treinando os movimentos do pincel, ó. Sempre fazendo isso. E já vem puxando a... A tinta. Não deixa a tinta ficar, não. Se ficar barca, põe de novo e... Começa de novo com rosa. Não deixa ficar marca, não. Ó. Essa pétala aqui é mais escura mesmo. Então... A gente faz e deixa só aparecendo umas linhazinhas assim, ó. E tá pronto. Aí tem essa parte de baixo aqui que a gente pinta de sépala. Cépala. Cépia. Que é a sépala da... Da tulipa. Essa aqui, ó. Isso aqui eu já pintei o caule de verde, mas eu vou passar por cima aqui só para vocês verem, ó. Aqui também, ó. E a gente já... E a gente já... Já finaliza. Essa parte que sobrou aqui... Pinta toda de verde. Que é o fundo, né? São as folhas do fundo, então a gente não visualiza muito o desenho dela. Então, se ela pinta de tudo de verde. Ó. Um pouquinho de branco só para não ficar muito escuro. Vou separar essa folha daqui, vou separar também essa folha com um pouco de branco. Então, um pouco mais de branco aqui. Então, as folhas são só isso. São só verde folha, verde músculo. Se quer escurecer um pouco mais, você pode usar o verde pinheiro. A tulipa também não é muito difícil de pintar, né? Uma pintura bem bonita. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Quem gostou, deixe o seu like. E quem quiser, se inscreva no canal, que eu sempre estou trazendo novas dicas. Até o próximo vídeo. Tchau.